Salve, salve galera! Aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar! Hoje eu tô com a roupinha da Twitch, galera. Olha que roupinha massa, mano. Galera, vamos finalizar nosso prédio. Cara, o que a gente tem que fazer? A cobertura, já tem até interessados, e temos que fazer a parte de dentro ali, ó, também, cara. O que a gente vai fazer ali? Eu vou colocar, vou fazer uma decoração simples em todos os apartamentos, né, porque afinal são 20 e poucos apartamentos. E eu vou colocar um kit, galera, uma espécie de kit, tá ligado? Já deixei tudo separado aqui. Essa é toda a decoração que a gente vai fazer. O kit que eu tô falando é ender chest, baú, certo, smoker, fornalha, junk box, vai ser só num apartamento mais luxuoso, anvil, certo, stone cutter, caldeirão. E o que a gente vai fazer, galera? A primeira coisa que eu vou fazer é quebrar aqui, ó. Já deixei até pronto. Quebrei aqui, fiz uma portinha, certo? Já deixei tudo certo esse terreno aqui. A gente vai cortar ele, vai cercar ele. Eu quero que a piscina seja cercada. E vamos colocar esses mesmos blocos aqui no chão da piscina. A gente vai fazer o chão da piscina dessa mesma forma aqui. Mas isso eu vou fazer rapidamente, porque a gente não pode perder tempo, galera. A gente não tem tempo pra perder. Então eu vou vir aqui, ó, um passo de mágica. A gente vai olhar pra baixo. E, ó, não tem nada. Eu vou olhar pra cima. E quando eu olhar pra baixo... A piscina vai tá pronta! Ha-ha, galera! Olha aí que maravilha! Pronta a piscina, cara. Do jeito que eu falei, com esses bloquinhos de sol. Que o nome do nosso hotel é Raio de Sol, galera. Olha que maravilha! A piscinona aqui. Dá pra dar uns mergulhão. Então vamos lá, galera. Vamos começar pelos AP. Isso. Lembrando que lá em cima, na cobertura, no caso, a gente vai construir. Vai deixar tudo pronto. Mas eu pretendo é contratar um builder profissional pra decorar. É, vai custar uma fortuninha essa cobertura, galera. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, mano. Nossa, eu tô cheio de coisa, cara. No caso, a gente ia colocar pau duplo. Aqui embaixo, a gente ia colocar uma mesa de cada. Craft table, fornalha, Wendershast no cantinho, o caldeirão. E aqui, uma espécie de prateleirinha pra gente colocar um vasinho com uma azaleia. Mais ou menos assim. Ô, moço! Não vai cair aí, não, hein? Opa! E aí, Raul, como é que você tá, meu querido? Opa, eu gostei do visual novo. E aí, perfeito? É, eu já tô de streamer. Raul, vem cá comigo, vem cá comigo. Eu reparei que você abriu um novo empreendimento aqui gigantesco, diga-se de passagem. É, um hotel resort aí pra galera que tá vindo muito imigrante, né? O prefeito viu? Tá vindo uma galera diferente aí. Eu já tava reparando, velho. Tá vindo muita gente nova pra cidade. Mas é bom ter empreendimentos assim. E eu acho que você vai lucrar bastante, hein? Então, Raul, vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. É seguro aqui dentro? Aqui é. Tá um pouco de eco aqui, porque a gente tá em construção e reforma ainda. Não, mas fica tranquilo. Raul, eu vou ter que te pedir um favor muito especial, ok? Ó, amanhã, após o ataque, eu vou precisar que você me entregue essa shulker box vermelha aqui na frente do seu estabelecimento mesmo e uma chave pros esgotos. Eu sei que tem uns esgotos aqui na frente, né? Tá. Sim, tem um esgoto aqui na frente, aqui, logo do lado ali. Tá, você acha que consegue me entregar isso? Consigo, mas depois do que que você falou? Do ataque. Ataque? Que ataque? Então, vem pra cá, Raul. Vem pra cá, só pra garantir. Ó, você sabe que amanhã é a grande inauguração do parque de Top City. Top Park, né? Certo, tô ligado. Certo, tô ligado. É, você sabe que o Top Park, ele pertence à organização Bigodes, né? Esses bigodes são flor que cheirem. Não, é, mano. Então, ó, o que que eu pensei, Raul? Eu acho que ninguém vai ver aqui, mas amanhã a gente vai aproveitar essa brecha pra poder acabar definitivamente de uma vez por todas com a organização Bigodes. Eu acho que chega dessas máfias, chega desses criminosos na cidade, a gente vai purificar ela de vez, entendeu? É, é, é. A gente, é, o prefeito já enfrentou a Craft Girl e acho que nada mais justo do que acabar com a segunda máfia da cidade, né? Esses bigodes aí, né? Exatamente, Raul. Então é isso, mano. Ó, amanhã, depois do grande plano, a gente se vê aqui na frente. Eu tô perfeito, então? Top secret. Tá bom, prefeito, resolver aí. Eu tô do lado do prefeito, eu sei que você não ia fazer nenhum, cometer nenhum engano. Então, é isso aí. É isso aí, Raul. É PSAI, mano. Organização PSAI, hein? Relaxa. Ô, Raul, calma aí. Antes de eu ir embora, eu preciso te dar um presentinho. Fica aí de boa, calma aí. Presentinho? Ó, pega isso aqui como pagamento por todo o serviço que você prestou à organização PSAI. Caraca, prefeito. Caramba! Meu Deus! Eu acho que isso aí vai te ajudar a botar em ordem os seus negócios. É pouca coisa, eu sei, mas eu sei que vai te ajudar. Que isso! Muito obrigado, prefeito. Fala. Raul, você é um dos membros mais leal da organização PSAI. Eu sei que eu posso contar contigo. E eu sei que tudo que o prefeito faz é pelo bem da cidade e de todos os cidadãos. É isso, Raul. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, prefeito. Nossa, olha quanto diamante! Valeu, Raul. Valeu, prefeito! É, eu acho que ficou legal, galera. Eu acho que ficou legal. Aqui tem as mesinhas pra pessoa que quiser trabalhar. Ficou decoradinho, ficou bem ocupado, né? E GG, eu acho que tá bom. É o quarto humilde, humilde, certo? A portinha que você coloca aqui. Lembre-se, não vai ter, não vai ter alavanca, tá? Alavanca é a pessoa que vai colocar. Aí a pessoa vai colocar a sua alavanca aqui. Entrar, tá aqui meu quarto, beleza. Eu fecho e é bom remover a alavanca. Por quê? Porque assim evita de outra pessoa entrar no quarto dela, tá ligado? Eu acho que é um bom sistema de segurança, cara. No quarto maior, esse quarto, a única diferença dele é que ele vai ter essa parte inteira de baú. O que vocês acham? Gostaram da decoração? Eu gostei. Aqui tá faltando uma luz, galera. É porque não tem esse bloco marrom aqui, mano. A gente vai colocar bem no meio. Pode colocar um pouquinho mais de tapete aqui. Ficar fechadinho assim. É, fica legal. Aqui a gente respeita esse daqui como se fosse uma passagem. Estamos entendidos? Entenderam como é que vai ser a decoração de todos os quartos? Agora a gente vai reprisar esse aqui em 22 quartos. Meu Deus. Certo? Vamos fazer igualzinho ou o mais parecido possível, galera. Qualquer mudança eu mostro pra vocês quando a gente voltar. Seis horas e meia depois. Beleza, galera. E agora que a gente já acabou toda a parte lá de baixo, certo? Sem contar a entrada, só os cômodos, né? A gente vai cuidar dessa cobertura aqui, galera. Eu quero deixar ela pronta o mais rápido possível pra gente já vender ela, né, mano? Vamos lá, galera. Vamos colocar a dirt aqui em cima aqui e subir mais uma parte dessa daqui. E bora! E aí Tchau, tchau. E finalizamos galera, vocês viram aí a timelapse da casinha moderna na cobertura, olha o tamanho da vida nada. Quando a gente contratar o nosso decorador profissional, ele vai fazer um jardimzinho e vai trocar algumas coisas também aí dentro. Galera, o mais legal dessa construção, olha a visão que a gente tem galera. Meu Deus cara, a visão. É só tem esse treco vermelho aí que não sai do meio, nunca, zero dia, meu Deus. Olha, mas olha que legal galera, olha, tem a visão inteira, só quando sair esse treco aí a gente vai ver até a prefeitura. Aqui é mais bonito ainda, aqui ó, mais bonito ainda, a gente vê tudo, olha que maravilha. Nossa, com 13 chunk também dá pra ter uma visão legal galera, eu tava com 23 chunk, nossa, por que eu tava com 23 chunk renderizando? Por isso que eu tava alagando, sofrendo que nem um maluco. Bom, essas árvores aqui também são provisórias tá, eu coloquei aqui só pra gente fazer a venda, beleza? O cara que vai decorar, ele vai mexer em algumas coisas aí e GG galera. Bom, agora vamos lá né, o interessado, o interessado tá online. Vamos lá, vamos lá ver se ele tá interessado ainda, vem aqui fazer uma visitinha pra nós. Opa, bom dia senhor. Bom dia, vista pro mar, beira da praia, lá top parque, segura. Que? Que que é isso? O que que eu posso ajudar? Tá interessado? Gostou do anúncio? Tô curioso, não entendi o que que é. Hum, bom, chegou na cidade o mais novo edifício de luxo, resort, raios de sol. Tá? É, um hotel luxuoso à beira mar, a 5 minutos do top parque, prédio muito, muito confortável pra pessoas que gostam de conforto, mas sem gastar muito, eu terei muito prazer em mostrar pro senhor, se o senhor tiver interesse. Cara, eu só tenho uma dúvida antes, é, eu odeio o calor. Tem ar-condicionado? Ah, então, a gente pode providenciar, porque assim, nós temos 3 tipos de apartamentos. Temos apartamentos de 3 baús duplos em Wendershatch, temos também apartamento de 6 baús duplos em Wendershatch, todos eles estão equipados com fornalhas, com mesas de trabalho, com stand-cut, e pro senhor, que tem bom gosto, temos também a cobertura. Vamos de cobertura, vamos de cobertura, vamos de cobertura, quero ver, quero ver a cobertura. É a cara do senhor, eu sabia que tava falando com a pessoa certa. Nossa, onde que é? Bom, aqui no final da rua a gente já consegue ver o empreendimento, ele ainda tá passando pelos últimos retoques, ó lá. Sim, sim, sim. Nossa, ele é grande. Tem uns retoquezinhos ainda na parte de baixo, que vai ter, se o interesse do doutor for na cobertura, a cobertura já tá pronta. Por favor, me mostra. Ah, quer fazer uma visita? Vamos lá, vamos lá, a gente vai negociar de valores, de conclusão. Vamos lá, nossa, vai ser um prazer mostrar pro senhor como é que é, ó. Ótima localização, 5 minutos do Top Park. O senhor tem filhos? Tem filhos? Se eu tivesse filhos, ó, o parque tá logo lá, do lado, pode levar a criançada pra brincar, pode trazer a namorada também. Ah, eu tenho uma cruz, será que dá pra levar a namorada? Dá, nossa, você vai ver a vista do lugar, o doutor vai falar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por favor, se aproximem, aqui ainda estamos em reforma, aqui vai ser a área de musculação, ainda não tem nada. Pô, pô, tem tudo aqui, patrão, tá, nossa, tá no detalhe. Aqui nessa recepção, ó, raios de sol, o nome do nosso edifício. Uh, referências milionárias, gosto, gosto. Por favor, você divide aqui o nosso querido elevador refrescante. Nossa, pegar aqui, né? Aí, voilá, estamos na cobertura. Ô louco, ô louco. Esse darzão aqui inteiro com grama, tudo? Exato, eu queria chamar a atenção do senhor que ele ainda não está decorado por um profissional. A gente pretende contratar um profissional gabaritado, um builder muito, muito caprichoso para vir aqui e dar o toque final na construção daquela decoração que vai deixar tudo muito mais bonito ainda, entendeu? Essa é a nossa ideia aqui. Olha, eu quero chamar a atenção do doutor para vir, vem aqui, vem aqui. Depois dessa visão aqui, ó, olha a visão, vem aqui nesse cantinho. Olha como que é bonita a nossa cidade. Não tem como. Não tem como. É que o bagulho é bom, né? E quando você tem esse bagulho aqui, ele vai melhorar. Cara, eu tenho interesse, quanto que é? Pera aí, ele vai ser decorado, né, tudo mais, né? Ele vai ser decorado ainda. Uma pessoa gabaritada, um profissional de primeira qualidade vai vir, vai deixar mais bonita ainda. Essas árvores aqui estão só aqui, só para enfeitar, para mostrar para o doutor que dá para plantar. Então, vamos falar de negócios. Quanto, quanto? É, então, ó, não quero assustar o doutor, não, mas assim, a gente está cobrando dois blocos de diamante. Uma decoração, correto? Já está incluso tudo, é só vir morar, trazer as coisas do doutor para cá e já era. Que até amanhã já vai estar pronto, então amanhã se quiser se mudar amanhã mesmo. Ah, entregue rápida? É, se quiser se mudar amanhã mesmo aqui, ó, trazer suas coisinhas. Vai ter aqui bastante baú duplo para guardar as tranqueiras, baú do fim, todas as mesas de trabalho que a gente precisa usar no dia a dia, né? Nunca se sabe. Bom, eu vou levar, eu vou levar. Aê, eu sabia, doutor. Me tira uma dúvida, eu vou fazer duas requisições. Uma, como eu comentei antes, eu não gosto de calor, então mesmo que seja tudo aberto aqui, tem que ter um ar-condicionado aqui. Vamos providenciar. E se rolar uma TVzona, porque eu não curti ver uma TVzona e deixa eu ver o que mais. Eu estou gostando do Netflix, né? Eu vou providenciar também uma televisãozona com 52 polegadas LED da Samsung e pode deixar que amanhã vai estar instalada. Fechou. Então, e se aqui ou aqui fora, em algum lugar, pode ter uma banheira, uma banheira refrescante, uma banheira quente, também acho da hora. É aqui mesmo, a gente só não colocou água ainda porque os encanamentos não chegaram aqui em cima, mas... Fechou. Uma última dúvida, eu tenho que assinar algum papel ou só apagar no boca a boca? Não, só apagar no boca a boca mesmo. Eu confio, hein? Brincadeira, patrão. Brincadeira, patrão. Aí, nossa. Tomara que o Doutor curta aqui a cobertura. Aqui a cobertura é muito chique, nossa. Aqui é o rolê, né? Enfim. Obrigado, viu, Doutor? A parte boa aqui, ó. Aí, valeu, boa sorte. Falou. E finalmente, galera, está tudo pronto, tudo nos conformes. Vocês viram aí, a gente vendeu a cobertura para o LG, certo? Agora a gente vai lá para a nossa barraquinha, ver se a gente consegue vender mais outros apartamentos para outras pessoas. No caso, essa frente aqui que a gente vai fazer a recepção, a ginástica e ali o refeitório. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Deixa eu ir para o claro aqui, senão vocês não vão ver a minha roupinha de streamer, mano. Isso vai ficar para o próximo episódio, galera. A gente vai contratar também um builder decorador profissional. Eu vou falar com alguém aqui da galera aqui, certo? E aí a gente vai chamar quando estiver tudo pronto. A gente vai chamar o LG para ver se ele aprova, galera. Se ele gostou mesmo. Mas enfim, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu!